Bom dia, bom dia! Hoje eu só vim aqui apresentar a nossa nova apresentadora do programa da comunidade, a Stephanie, Stephanie, né? Stephanie Helena, que está hoje aqui no programa. Dá um oi, meu amor. Oi, meu amorzinho. Olha só, olha. Você vai morar lá em casa comigo? Fala, meu irmão, fala que você vai morar lá em casa comigo. Não? Você não vai? Você vai ficar com quem? Você vai ficar com a tia Márcia? Vai ficar com o papai e com a mamãe? Eu vou ficar com a tia Márcia. Olha aí, meus olhos são da mesma cor dos olhos. Fecha aqui o olho dela, ó. Eu vou ficar com a tia Márcia porque os olhos dela são da cor dos meus olhos, ó. Dá um look aqui dos meus olhos. Não, é o mesmo olho. É igualzinho, ó. Essa aqui! Não, não. Também não chega tanto, não, tá? A gente só brinca e tudo, mas também não chega tanto, não. Vem pra cá, Geisiane! Vem pra cá, Erlândio! São os ganhadores da nossa premiação do Agora Premiado de ontem. O Erlândio foi quem ligou pra cá pra ganhar o kit de maquiagem pra Geisiane. Tudo bem, Erlândio? Tudo. Tudo bom, Geisiane? E aí a Geisiane, que só ganhava comida, falou assim pro marido, ligue porque eu quero ganhar o kit de maquiagem, né, Erlândio? Exatamente. E você, que é um bom marido, ligou. Ela ficou muito feliz por ter ganhado o kit. É o sonho de toda mulher, né? É. Aí ela ficou muito feliz. Ficou mais alegre do que eu. Não tava nem acreditando, mas eu agradeço. Tô aqui pra dar feliz ano novo pra todos da produção, né? Obrigada. E também mais pelo presente, né? O kit da Três Elefantes. Que eu vou presentear a minha esposa. O que mais tu gosta, Geisiane, de maquiagem? Batom. Fala no microfone. Batom. Tu gosta de batom mate, batom brilho? Qual é o batom que tu gosta? Gosta de todos? Vem cá, Jonathan, por gentileza. Entregue a premiação pra menina aqui, pra Geisiane. Credo. Grosso. Jogou praticamente nos peitos da menina. Vai, te bora pro teu setor, vai. Irlande, obrigada, viu, por ter vindo. Assiste o programa todos os dias. Todos os dias. Assiste o Geisiane também todos os dias. Todos os dias. Participando do Agora Premiado, né? É. Todo dia também participo do Agora Premiado. Tá ótimo. Você também assiste o programa todo dia. Você tá olhando pro bolo da tia de Neuza, né? Tô te vendo, você olhando pro bolo da tia de Neuza, né? Quantos filhos tu tens, Geisiane? Só ela. Só tem ela? Pretende ter mais algum? Não, agora não. Não, só depois que ela fizer dois anos. Não, também. Eu gostaria de que você mandasse um beijo pro Christian e pra Aline. Beijinho de peixinho. Coração explode? Isso. Então, peraí, segura aqui. Meus dois filhos. Ah, pros seus dois filhos? Segura aqui, então, por favor, porque eu preciso dos dois braços pra poder mandar o beijo. Peraí, tá, meu amor? Vou comer a mão pro Christian. Christian e Aline. Christian e Aline. Beijo, peixinho, coração explode. Eu tô te dando dica, porque hoje tem na minha casa agora e presta atenção na pergunta, hein? Vai, gato, de novo, por favor. Ah, eu sou antipática, né? Ele tá azedo hoje. Jogaram o gato na água e ele tá desse jeito. Obrigada, Irlandio. Muito obrigada. Pode entregar pra ele ali. Maninho, pega aqui. Obrigada, Giziane. Depois tu faz uma foto pra gente com a tua maquiagem, tá? Deixa a Stephanie, por favor, na portaria pra mim, que depois eu vou lá pegar, tá? Tô indo. Tô parada. Vamos lá. Você que tá aí do outro lado, um ótimo dia. Começamos o nosso programa da comunidade com essa coisa alegre que é a Stephanie Helena e já entregando a premiação do nosso agora premiado de ontem, viu? Olha, gente, e aí? Você já foi lá no Facebook? Já deu aquela curtida? Já tá seguindo o nosso Instagram, arroba o programa agora? Lá você encontra as promoções, encontra os bastidores aqui do programa e eu quero agradecer a todo mundo que assiste o programa todos os dias. Primeiro que a gente agradece já com o nosso agora premiado, mas eu quero agradecer também quem tá no interior do estado, viu? Na nossa região metropolitana, nos municípios do interior, que tá sempre acompanhando a programação da TV em tempo, o SBT aqui no Amazonas. Beijos para maturar o canal 10. Palmas, 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 Ricardo. Apuí no canal 12, Barcelos, canal 17 e todos vocês que estão ligados com a gente todos os dias. Por falar em amaturar, por falar em amaturar, lembrei de Mônia, nossa querida Mônia, que é a nossa editora e que tá fazendo aniversário hoje. Olha aqui a foto da bonita. É muito bonita essa menina ali. Ali no... Que gata! É o cenário da TV, hein? Ah, esse cenário da TV, é o casamento dela. A Mônia, que agora também é diretora do Aqui Tem, que é um programa da casa, que vai ao ar todos os sábados, né? Você fica aí esperta e fica acompanhando todas as edições do nosso programa Aqui Tem. E a Mônia, que é a diretora do programa, pessoa super antenada, ligada com TV, sabe tudo de TV e tá fazendo aniversário hoje. Ah, um beijão, viu Mônia? Quero mandar um beijo também para a Laura Lavinia, que tá comemorando um aninho hoje. Mostra a foto aí, Gisiel. Cadê a Laura? Oh, meu Deus do céu, gente. Traga essas crianças pra cá, pra eu morder, pra eu apertar, né? Pra eu fazer aquela maldade. E depois a gente devolve pro pai. Quando estiver chorando, a gente devolve pra mãe, né? Olha, a Laurinha é filha do Felipe, lá da... Felipe, como tu faz uma menina tão bonita, né, Felipe? Gente, pais feios fazem os filhos bonitos, né? Graças a Deus, meu Deus. É a lei da evolução, né? Os filhos nascem melhores do que os pais, né? Já dizia Darwin, né? Já dizia Mendel, né, gente? Olha aí, ó. Tá aí, olha. A prova disso. Laurinha, um grande beijo pra você que tá aí do outro lado. É. O pessoal tá perguntando se é por isso que eu tenho medo de ter filho. Não, não é por isso que eu tenho medo de ter filho, gente. Ia ser ótimo se o filho fosse muito melhor do que eu, né? Muito melhor do que eu. Ia ser ótimo. Mas, acabou, a gente tem muita criança no mundo. Pra que a gente vai procriar mais ainda, né? Tem a Fernanda, filha da nossa querida Ed, que é uma moça super educada, a criança linda. Tem aqui a Stephanie, que acabou de sair daqui. A Laurinha, filha do Felipe. Pra quê? Não precisa, eu tenho seis afilhados. Todos estão aí lindos. Deixa que Dinda cuida. Vamos lá pro nosso Agora Premiado. Posso ir lá? Olha, hoje a gente tem o nosso quadro Menú Saudável, como é de praxe, toda quarta-feira. E tem o Agora Premiado da Edi. Tudo bom, Edi? Tudo bem, Márcia? Tá lá em casa. Agora, na verdade, ela tá passeando com o pai dela. Lá pelo centro. Porque ela tá de férias. Tá de férias, ele tá de férias, aí eles estão se divertindo. Eles estão lá no centro. Tu tá trabalhando aqui, né? Eu tô trabalhando, né? Vim aqui compartilhar uma receitinha que não é trabalho, né? É um prazer, é uma alegria estar aqui pra vocês. Olha, eu vou dizer pra vocês que estão aí do outro lado, acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. O segredo pra o sucesso é você fazer o que você gosta. Não escolhe tua profissão por causa do dinheiro, não escolhe tua profissão por causa da renda que você vai ter. Escolhe o que você gosta de fazer, que de quebra você ainda é feliz. Isso mesmo. Né, Edi? Eu amo, amo cozinhar. Se eu pudesse passar o dia todinho, eu passava. Fique lá em casa cozinhando. Aí sua mãe pega você no fim do dia, tá? Não é pra dormir, é só pra passar o dia todo. Nas minhas férias, Márcia. É, nas tuas férias tu fica cozinhando. Hoje a gente tem um super bolo de banana e maçã. Isso mesmo. Bolo fit. Estamos começando o ano, né, Márcia? E aí quem quer, está com desejo de ter um corpinho mais saudável, né? Estamos começando o ano. Todo mundo gosta de fazer alguma promessa. E aí, gente, vamos acompanhar aqui o programa agora. Toda quarta-feira com uma receitinha super saudável, fit, né? Então hoje nós vamos trazer aqui um bolo que é feito com aveia, com trigo integral. Então é super saudável pra todo mundo aí que quer mais. Leite de coco, né, que a gente está vendo aqui, ó. Leite de coco pra todo mundo começar 2018 com muita saúde. Muita saúde. E além da nossa super receita no nosso quadro menu saudável, a gente também vai trazer os dois almoços, o Vale Dois Almoços, lá do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Já pode ligar, 3307-3950. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ok? Você que está aí do outro lado, obrigada, Ed. Daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá? Aí você que está acompanhando o nosso programa da comunidade também pode ficar muito bem informado comprando o nosso jornal de todos os dias. Está aqui, olha. Você que está aí do outro lado, compra por 50 centavos de segunda a sábado e no domingo você paga só R$ 1,00. Esse é o nosso jornal em tempo que traz como destaque, olha, uma tonelada em 300 quilos de drogas apreendidas. Olha aí, ó. A gente vai trazer, olha, 1,3 tonelada de drogas apreendidas, ó. 1 tonelada e 300 quilos. Isso aqui foi um trabalho conjunto do Exército com a Polícia Civil. É destaque hoje aqui no programa da comunidade. E esse número só engrossa o caldo, só engrossa o caldo da apreensão que a gente também vai trazer de ontem no Morada do Sol, no bairro Morada do Sol. 300 quilos de drogas foram apreendidos em uma casa de luxo lá na Morada do Sol, um bairro conhecido na cidade, um bairro da Zona Centro-Sul, um bairro que é considerado área nobre. E por que que é área nobre? Por que mora a gente não? Porque o metro quadrado dos imóveis do Morada do Sol são os mais caros do nosso estado. Então são bens caríssimos, são imóveis caros, o que hipervaloriza o local, o bairro, né? Nós já trouxemos também apreensões em 2017 lá na Ponta Negra, em condomínios lá na Ponta Negra. Ou seja, quando o pessoal do tráfico está querendo se esconder, se esconde em locais que ninguém pensa que vai procurar. Ninguém pensa que vai encontrar. Só que o pessoal lá da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, sob comando do Dr. Guilherme, que é o delegado responsável, pensa na frente, né? É um pessoal com acantemado, pessoal muito bem informado e descobriu quem eram os envolvidos nesse tráfico, nessa apreensão ali no Morada do Sol. Detalhe, detalhe, destaque a gente vai trazer. Uma das pessoas presas é um policial militar que fazia medicina na UEA. Olha só que desperdício de vida, né? É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Lembrando que dia 15 de janeiro a gente vai trazer resultado de promoção. Você que acompanhou o programa da comunidade durante todo o mês de dezembro, sabe que nós lançamos uma superprodução para os leitores do nosso jornal, do Agora, e os ouvintes da Rádio Nativa também, foi uma parceria. E a gente vai trazer o resultado no dia 15 de janeiro aqui no nosso programa, viu? A questão era responder, a situação era responder a frase, né? Preencher o cupom, depositar nas urnas e a gente vai trazer para você o resultado. Vamos saber o que a gente preparou hoje no programa da comunidade? Fica ligado, a gente já abre o programa da comunidade com a ronda policial, denúncia de polícia. Mulher é presa depois de tentar entrar na unidade prisional do Buraco Equara com pães recheados de queijo e presunto? Não. Recheados de tucumã e queijo coalho? Não. De atum? Não. De drogas? Está aí, ó. Você que está acompanhando o programa da comunidade, olha só quanta droga. E a mulher foi presa e aí chora depois. Agora não adianta mais chorar, não. Tinha que chorar antes, né? Na hora que pedem para fazer o tráfico, é que você tem que chorar e dizer que não quer. Se separa, afasta, se afasta de gente que está te levando para a criminalidade. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Aí como diz a Nilce aqui, né? Não adianta tu botar a culpa no padeiro depois, não. A culpa é só tua, tá? Não é do padeiro, não. Vamos trazer também para você que tem do outro lado. Trio é preso, suspeito de tráfico de drogas. Na noite de ontem, numa morada do sol, em uma operação do departamento de repressão ao crime organizado. Você está acompanhando o momento em que policiais, investigadores da delegacia de repressão ao crime organizado invadiram a casa, fizeram a apreensão de 300 quilos de entorpecentes e prenderam três pessoas, três envolvidos. Entre os envolvidos, um policial militar. Um policial militar que, segundo o delegado Guilherme, era inclusive o cabeça, era o líder dessa atuação criminosa. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos a Parintins. Olha só, vestido com a bata, né? Fazer medicina na OEA. Prestes ali a concluir o curso de medicina. Uma das carreiras mais promissoras e mais bem pagas do estado do Amazonas. Não sei se do Brasil todo, mas é uma das carreiras mais bem pagas aqui no estado do Amazonas. Médico não passa fome. Trabalhar direito e cumprir direitinho os plantões, não passa fome. Não soube ter paciência. Queria dinheiro a tempo e a hora. Queria dinheiro agora e olha aí o desespero agora, né? Agora eu quero ver. Estragou a vida. Vamos trazer notícias de Parintins também. O homem é preso, suspeito de estuprar uma criança de quatro anos de idade. Foi na zona rural de Barreirinha. Está aí o homem, ó. Está aí. E ele disse à polícia que, além de ter assumido que estuprou a criança de quatro anos, disse que já tinha cometido um outro crime também com uma outra criança de nove. É o destaque de polícia que Tadeu de Souza traz para a gente. Dentre outros destaques, inclusive a desarticulação de uma quadrilha de menores infradores, um acidente de moto fatal de um jovem que provavelmente estava bêbado. Tudo isso é destaque da ilha que o Tadeu de Souza traz para a gente. A gente traz informações também de saúde, aumenta o número de casos de leptospirose. Nesse período de chuvas, a Fundação de Vigilância em Saúde já registra um aumento de mais de 30% dos casos da doença aqui no nosso estado. É um problema. A leptospirose é uma doença proveniente do xixi do rato que pode ser fatal, causa infecções agudas e hemorragia, além de insuficiência renal. E a gente vai trazer esse destaque para você, que tem do outro lado. Vamos trazer a denúncia também lá da comunidade do Campos Salles, Zona Oeste. Moradores reclamam da falta de infraestrutura. Cresceu uma bananeira no buraco. Não cresceu, né? Os moradores colocaram. Mas a gente vê a situação da infraestrutura lá do Campos Salles. Uma bananeira dentro de um buraco. Olha só. E parece que os moradores fizeram festa de aniversário, que parece que completou um ano esse buraco aí. É destaque de comunidade que a gente vai trazer para você. Hoje também é dia do quadro Na Minha Casa Agora, com o Emerson Santos. E hoje vem do mutirão, na parte da zona leste da cidade. E vai trazer para a gente, zona leste ou zona norte? Está na zona norte? E ele vai trazer para a gente o destaque ali do mutirão, na zona norte da cidade. Emerson Santos, traz para a gente. Eu estou diretamente da Rua 44, no Amazonino Mendes. É claro, mutirão, mais conhecido como mutirão. Aqui estamos na Rua 44. E os vizinhos aí. Está caindo uma pequena chuva, né? Olha aí, ó. Todo mundo assistindo. A programação da TV em Tempo. O programa Agora. Todo mundo quer prêmios. Quando eu cheguei aqui na rua, já foi festa. É a chuva, gente. Essa chuva toda está fazendo com que Emerson trave o Teradec. Daqui a pouco a gente volta com o Emerson lá do mutirão, na zona norte da cidade. E daqui a pouco eu vou dizer para você correr a resposta à nossa pergunta, para você ganhar prêmios da variedade Salmo 91. Fica ligado, porque o programa da comunidade pessoal não vale nada. É a tampa, menino. Da minha água. O programa já começou. Solta a vinheta. O pior foi eu correr para cá e tentar chutar a tampa de volta. E a tampa não foi porque eu não achei mais aqui embaixo. 11 horas e 8 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos começar com a polícia. Olha só o destaque que a gente vai trazer para você. Um peruano de 48 anos morreu por intoxicação no salão de embarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Acreditem, a vítima estava com quase 2 quilos de cocaína no estômago. Quem foi lá conferir e traz os detalhes para a gente foi o Juscelio Paiva. É ele que conta para a gente essa história, Juscelio. Foi isso mesmo, Márcia. Na madrugada da última segunda-feira, os funcionários aqui do Instituto Médico Legal, eles foram acionados para fazer uma remoção no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de um homem que havia morrido por morte súbita. Só que a polícia suspeitou e exigiu um exame. E aqui no IML foi confirmado que a vítima, um peruano, identificado como Werner David Delgado, que tinha 48 anos, morreu por intoxicação por droga. Ele estava com quase 2 quilos de cocaína acondicionada dentro do estômago. Para ser mais exato, 1 quilo, 930 gramas de cocaína que estavam guardadas dentro de 49 preservativos. Aqui no IML foi feito o exame, só que a polícia solicitou um novo exame, que deve ser feito desta vez por peritos do Instituto de Criminalística. Até o momento, nenhum familiar do peruano esteve aqui no IML e a polícia ainda não sabe o destino que o homem devia tomar. Porém, a polícia civil abriu um inquérito para apurar o caso, mas o inquérito deve ser repassado para a Polícia Federal, já que o peruano teve morte súbita no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Não é de hoje que, obviamente, a Polícia Federal apreende, faz apreensões de drogas ali no embarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Já apreenderam e apreenderam drogas tentando ir lá para Fortaleza, com mulheres envolvidas lá no embarque, com as malas cheias de drogas para o Nordeste do nosso país. Já teve mulher sendo presa, tentando ir para São Paulo também, e a Polícia Federal conseguiu identificar e achar a droga dentro da mala daquelas pessoas. Inclusive, policiais militares já receberam denúncias anônimas, dando conta desse tráfico interestadual e chegando na hora com a mulher já embarcada dentro da aeronave, tirou a mulher e identificou que ela estava com drogas. Então, não tem... Agora a pessoa tenta achar meios de embarcar sem ser pego pela Polícia Federal e perde a vida. Vale a pena? Vale a pena viver desse jeito? Viver na base da droga e viver traficando? E não vem com essa história que é por causa de dinheiro, não? Não vem com essa história que é por causa de dinheiro, não? Porque quando a gente traz aqui essas denúncias de drogas, a gente vê que não são pessoas pobrezinhas, não. São pessoas que têm o mínimo para o seu sustento, têm comida na mesa, não estão passando fome, mas querem mais e querem as custas das vidas das pessoas e das famílias. Porque quando a gente vê traficante, traficante morrendo, antes o traficante do que o filho que está usando droga e que está o pai desesperado em casa chorando porque o filho está sumido dois, três dias, está na rua, está comendo lixo, está fazendo tudo aquilo porque está com tráfico de drogas dentro da casa e dentro das famílias amazonenses. Então a gente vê cada vez mais os traficantes tentando... As mulas, né? Porque esse aí é mula, esse aqui é uma mula, é aquele cara que está com a missão de levar a droga e ganha aí seus dois mil reais, mil reais, que agora não vale mais a pena porque morreu. Não vai mais poder prestar conta desse dinheiro e nem usar esse dinheiro. Não vale a pena essa vida. O tráfico de drogas, ele está presente nas famílias, está presente na vida das pessoas e a gente espera francamente que um dia, se Deus quiser, isso não exista mais e que ninguém mais precise traficar e nem destrua as vidas de ninguém. São 11 horas e 12 minutos, a gente continua aqui com o nosso programa da comunidade trazendo informações agora sobre que dia é hoje mesmo? 3 de janeiro. Que dia que começam as aulas nas escolas? A Nilza está me dizendo que a filha dela começa dia 1º de fevereiro. Gato Júnior, quando começa a aula dos filhos em casa? Só depois do carnaval? Pega, qual é a escola que a tua filha estuda aí, Nilza? Pega, meu Deus do céu! Pega, meu Deus do céu! Está dizendo aqui que vai começar na última semana de janeiro já, já tem gente que começa, deve ser lá no Lato Senso. Olha, gente, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa, eu te pergunto, já comprou a mochila dos seus filhos? A lancheira combinando com a mochila? Já comprou? Porque as meninas só querem se for a mochila da princesa e a lancheira da princesa também. Sei nem se está na moda a mochila da princesa, né? Mas as livrarias já estão vendendo esses materiais escolares e a corrida começou. E é uma corrida estabanada, viu, minha gente? Porque tem que comprar a mochila mais barata, dentro do gosto do menino. Se o menino não estuda direito o ano todo. E não é só isso, não. Além das mochilas, tem livros, tem lápis, tem papel, tem caderno, tem tudo isso. Mas dá para peixixar, viu? Esse início de ano aí é o início que o pessoal está aí investindo, que as papelarias precisam angariar clientes, atender a demanda e atender com economia. Quem fez a reportagem vai trazer para a gente aqui as informações, foi a Priscila Mello. Vamos ver. Comecinho de janeiro e a nova jornada dos pais é correr atrás do material escolar. Patrícia já começou a comprar. Antecipar as compras, né? Porque não vai deixar sempre para cima da hora, né? Então a gente procura sempre antecipar para não ficar na correria. Nesta livraria no centro da capital, os funcionários ainda colocavam os produtos nas prateleiras. Mas mesmo assim, a loja já estava movimentada. Por aqui, os preços são variados. Os clientes encontram lápis de 50 centavos até 1,70. Apontador de 1 real a 6 reais. Caneta de 50 centavos até 9 reais. Os valores dos cadernos também mudam. O mais simples custa 11 reais. Agora com desenhos, o valor aumenta e chega a 43. Alguns produtos até continuam com os mesmos preços do ano passado. E se a parte de papelaria, de lápis, desses produtos que tem na lista de uso pessoal também, a variação de preço dele não é grande. Porque você vê muita coisa que mantém. Alguns até, por incrível que pareça, até diminui o valor em relação ao ano passado. Walter foi com toda a família fazer as compras. Encontrou uma mochila de 50 e outra de 70. Mas antes, ele deu uma boa pesquisada. No momento que nós estamos passando, a gente precisa pesquisar sempre antes de comprar, né? Pois é, é preciso pesquisar. Até porque a mochila é um dos itens mais caros. O pequeno Eduardo foi com a mãe comprar a bolsa. E ele já sabe de qual personagem vai querer. Não bate, mano. A mochila custa 170 reais. A mãe ainda vai pensar se leva ou não. Ai, aí, né? Tem que... Não sei o que a gente vai fazer. O pai tá ali, né? A mochila é um dos principais itens do material escolar e a variação de preços também é grande. Mas o que faz ter essa mudança nos valores são os personagens. Nesta livraria no centro da capital, o produto que mais tem saído e é lançamento 2018 é esta mochila. Por isso, por ser o item mais procurado, ela custa quase 250 reais. Se você for querer alguma novidade da linha já 2018, é claro que você vai pagar um pouco mais. Mas se você, por exemplo, quer uma linha mais antiga e lembra de ter visto na livraria do ano passado, ela vai permanecer no mesmo preço. Porque não houve mudança, ela continua aqui. Então, com a ideia, falando como livraria com papelaria, é exatamente atender todos os públicos. Você tem tanto para um modelo mais barato quanto para um modelo mais caro. Aqui as mochilas custam de 100 a 300 reais. Mas os pais também têm outras opções para comprar o produto. Nos camelôs, as vendas já começaram também. E eles estão esperançosos este ano. Estamos bem esperançosos das pessoas virem comprar material escolar, que tem bastante agora. Tem muita variedade. Tem muita variedade. Tem as mochilinhas sem ser de carrinho, também baratas, de 40, maiorzinha de 50. Nesta outra loja, eles vendem kits com mochilas e lancheiras. E a expectativa é de que as vendas aumentem em até 15%. Nessa variação, as mais caras são geralmente as que são de personagens. A movimentação pela procura dos materiais escolares deve ser maior a partir da segunda quinzena de janeiro. Ah, eu me lembro da minha mochila company. Quem teve company aqui? E carga também. Carga e company, né? Aí depois, com o advento dos carrinhos, todo mundo queria o carrinho para poder levar a mochila. Hoje não. Hoje as mochilas todas já vêm com rodinhas, porque faz mal para a coluna. Mas na minha época, o carregado era no ombro mesmo. Capesse na... Não? O quê? Era a sacola do CO. Duvido CB. Casas da banha. Ali na Silvice. Carregou o livro na casa da sacola. E olha aí onde é que está hoje, está vendo? Decente, gente direita, é isso aí. Não importa qual é o modelo da mochila, qual é o motivo. O que importa é que a criança estude. E que apresente no final do bimestre um boletim com 10. É isso que importa, né, Ed? É isso que importa. Diz para o menino. Mano, eu não posso comprar mochila desse preço, não. Porque agora o estudo eu te dou, agora o estudo eu não vou dar mais. 11,18. Vamos falar do açaí? Olha só, gente. O açaí, ele tem sido essa semana, né, pauta de discussão por causa da situação de ter sido identificada. Duas casos de doença de chagas lá em Lábria. E supostamente as pessoas que consumiram, tinham consumido o açaí e por isso acabaram adquirindo a doença. E dois outros casos suspeitos. Só que a gente não pode endemonizar o açaí. O açaí feito com cuidado, dentro das normas de higiene, dos cuidados que se tem que ter com a limpeza e higienização da fruta, pode ser um grande aliado para evitar e combater, por exemplo, o câncer e também doenças mentais. É o que aponta um estudo feito por amazonenses, pesquisadores e gaúchos. A gente vai ver isso na reportagem da Marquilze Pereira. Olha aí. A cada esquina, lá está ele. Bancas de açaí são tão comuns na Amazônia quanto a fruta. Eu me sinto bem mesmo quando eu tomo açaí. Renova as energias, né? Muito bom. Que o açaí da energia todo mundo sabe. Por isso tem sido a bebida preferida dos atletas. Alguns, quando vão malhar, eles vêm tomar um completo com açaí antes de ir para a academia, né? De todo jeito vende, com todos os acompanhamentos. A novidade agora é que o açaí pode ser um importante aliado no combate ao câncer e a doenças mentais. Foi o que descobriram pesquisadores amazonenses e gaúchos. Foram anos de estudo nesse laboratório na cidade gaúcha de Santa Maria. Eles observaram que o açaí tem a capacidade de entrar nas nossas células e combater os radicais livres, que tanto fazem mal ao corpo. E fazer com que as células que estavam desfuncionais, porque elas estavam produzindo menos energia e aumentando os famosos e teres ríveis radicais livres, que fazem mal para o corpo, o açaí ia lá e conseguia reverter essa situação. O açaí tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Por isso pode evitar o câncer e combater doenças mentais. A pesquisa já foi testada em seres vivos, em uma parceria com a Universidade do Canadá. Nós tiramos as cirtuínas do açaí, que são os produtos antioxidantes do açaí. 16 vezes mais antioxidantes do que o resveratrol da uva. Colocamos junto com essas células que já estavam alteradas no seu DNA, com aquela solução alcoólica. Em 16 horas, restauraram todas as células. A ideia é fazer com que o resultado da pesquisa chegue a quem precisa. Estamos nos preparando para fazer estudos nos seres humanos. Mas antes disso, a gente precisa também saber o quanto o açaí poderia interagir com os próprios fármacos que são utilizados para o tratamento dessas doenças. No Brasil, 23 milhões de pessoas necessitam de algum atendimento em saúde mental. Para as famílias que têm crianças, por exemplo, em tratamento, a descoberta relacionada ao açaí vai ser muito bem-vinda. Então é bem-vinda, né? Se fizer o bem mesmo, né? Mas já que o açaí faz tão bem, vamos continuar tomando. Um hábito amazônico que conquistou o mundo. A outra, todo mundo admirando o açaí. Agora, eu quero saber o seguinte, você para rapidinho, rapidinho, antes de eu fazer a passagem, chamando aqui o próximo bloco do programa, a passagem, né? A intervenção ali de Marquinhos e Pereira. A Parazinha, porque Marquinhos e Pereira é paraense, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que foi ela que deu a ideia dessa pauta, porque estão querendo tirar onda aí com o açaí por causa da questão do bicho de chagas, que a culpa não é do açaí, a culpa é da forma da extração e o manuseio da fruta. Aí Parazinha vem com uma passagem. Coloque aí a imagem de Parazinha. Coloque a imagem. Parazinha vem com a passagem com a boca suja de açaí, Pará. Pará! Tu deu a bicorô aí, como é que é o nome, meu Deus do céu? Tomou o gole do açaí, deu um gole do açaí e fez a passagem Pará. Isso é que é defender, né? A cultura. Isso é que é defender a cultura gastronômica. Nada de... Marquinhos e Pereira não usa bato roxo? Marquinhos e Pereira não usa bato roxo, porque Marquinhos e Pereira é uma repórter sóbria. Marquinhos e Pereira não usa. Isso é açaí, que eu sei que é açaí. Parazinha tá certa? Porque se tivesse açaí é que eu também tomava. E fazia o programa todo com o dedo frio e com o dedo burro. Vem com essa mão. 11 horas e 23 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa. Vamos ao intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente vai trazer uma mulher que foi presa após tentar entrar na unidade prisional do Curacaquara com pães recheados de maconha. É já, já, depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.